A polícia dos Estados Unidos acabou de capturar o Lázaro 2.0, o brasileiro Danilo Cavalcante, que já estava foragido há quase 14 dias. Isso porque o pessoal ontem ou trouxe a notícia que ele estava a pé e possivelmente ferido, visto que havia sido perseguido por alguns moradores e até mesmo estava no rastro da polícia com algumas pegadas que foram encontradas no fundo de quintal. O Danilo estava armado e também estava em uma van branca, mas devido a essas perseguições ele abandonou a van e seguiu a pé. Ele está condenado à prisão perpétua e provavelmente agora terá um aumento de pena de prisão perpétua e irá para a pena de morte. A mãe dele até se pronunciou em entrevista que era melhor ele morrer do que ser encontrado pela polícia para ter que cumprir essa prisão perpétua. Entretanto, o Danilo entrou nesse tipo de confronto e acabou sendo capturado. A polícia anunciou que fará uma entrevista de imprensa para explicar todos os detalhes, desde como ele está na quesito de saúde até o momento de troca de tiros ou não para esse confronto policial. O fato é que ele foi preso agora e deve com certeza ter essa progressão de pena para um aumento. Então, se antes ele estava condenado apenas para uma prisão perpétua, agora provavelmente se ele conseguiu fugir do estado da Pensilvânia e foi pego em outro estado, ele deve ir para a pena de morte.